Bom pessoal, estou aqui no primeiro dia, estou na rua principal de Banff Estou fazendo um timelapse aqui, a cada 4 segundos disparo uma vez O ISO está em automático e estou com abertura de prioridade usando São 800 fotos previstas para serem clicadas Estou usando a minha Panasonic G85 Agora já está com o grip que eu comprei Assim eu tenho condições de fotografar mais de 400 fotos Que normalmente uma bateria só dá para 400 Então acho que vai ficar legal Porque agora eu tenho duas baterias na câmera e posso bater pelo menos 800 fotos E é isso que eu coloquei agora Agora são 8h15 da noite E a luz está prevista desaparecer às 8h44 Eu consultei a APP para saber que hora que ia sair o sol Ele não saiu de vez ainda, mas vai sair daqui a pouco Ele não está pegando aqui no centro, aqui já está escuro Começam a acender as luzes aqui Então estou querendo pegar essa transição entre o fim da tarde e a noite aqui Para fazer um timelapse Vamos ver como é que vai ficar Então vocês podem ver aqui É o lado que eu estou fazendo o timelapse Pegando a avenida toda aqui E lá no fundo A montanha maravilhosa ali de Banff Nesse timelapse eu já estou usando o tripé novo Um tripézinho bem pequenininho 50 centímetros de altura Mas ele é robusto Funciona muito bem Tem uma cabeça bacana E é ele que está suportando aí a Panasonic G85 E estou usando o grip com a bateria a mais como eu já falei Então é isso daí Mais uma cabeça bacana Muito obrigado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.